E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área. Estou de volta para trazer mais um unboxing de um item que eu acabei de adquirir para minha coleção de jogos de Nintendo Switch. Dessa vez eu estava aguardando muito e acabei comprando Grand Theft Auto The Trilogy, The Definition Edition. Ele vem o Grand Theft Auto 3, Vincent City e Sam Anderson. Resolvi comprar a versão para Nintendo Switch, pois eu viajo bastante, então para mim no modo portátil é melhor. Então vamos abrir aqui a caixa para ver o que vem. Vem nada. Aqui só vem o cartuchinho, vamos dar uma olhada aqui. É uma outra arte diferente da caixinha. Essa arte poderia ter vindo aqui no cartuchinho, fica mais bonito. Mas está aqui o cartuchinho de Nintendo Switch do GTA Grand Theft Auto The Trilogy. Esse é um vídeo curto, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já jogaram, se vocês estão gostando ou não, deixe no campo de comentário logo aqui abaixo. Mas lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação caso não é inscrito. Até breve, valeu, fui!